O que é isso? Se fizermos exatamente como ensaiamos, vai dar certo Lembre-se, não estamos fugindo Temos que falar alto e de modo irritante Quando se fala alto e irritante Psicologicamente as pessoas não notam a gente Vamos lá, a gente consegue alto e irritante Ah, você carrega isso? Que eu já não consigo mais carregar Verdura, verdura Você tinha que comprar isso ao Francisco Não podia comprar isso no mercado Perto da gente mora Queira me desculpar Eu comprei esse aivo para o caso de no avião Eles queiram servir a você um Bloody Mary Um Bloody Mary? Oh, Frala, eu não gosto de Bloody Mary que serve no avião Não, senhor, é muito forte Eles não botam suco de tomate Eles botam pimenta malagueta nisso tudo O Morre Von Trabe Se lembra de Morre Von Trabe? De manhã, de tarde, de noite O Morre Von Trabe bebia o Bloody Mary Metade de pimenta malagueta E sabe onde ele está agora? Bem mortinho da Silva Bem morto É isso O Morre Von Trabe não está morto O Morre Von Trabe está vivo Nãe, 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 nãe Ah, esse de quem você está falando é daquele Morre Von Trabe Aquele Grit Neck que anda assim de lado desse jeito Olha só Babadim, babadim, dedalbadim, babadim Nãe, nãe, senhora, não, senhora O Morre Von Trabe não andava desse jeito Morre Von Trabe que eu me lembre Andava desse jeito mais ou menos assim Um pouquinho irregular Um pouquinho irregular Ele não conseguiu evitar Vamos, vamos embora daqui Anda logo, você estava andando devagar Anda logo, seu molingão Não, empurra, não, empurra Não, para o senhor Eu quero botar as malas aqui, por favor O que? Coloque as malas aqui, por favor Para que tem que botar malas aí? Para que precisa de malas? Para fazer um raio-x Para fazer raio-x, para fazer um raio-x, Tomás Vai fazer um raio-x do Aipo? Acho que estamos contrabandando o tóxico nesse Aipo Esse Aipo não é para fumar, é para comer Senhora, a gente esperando Pois que, espere Está certo, vai você na frente Eu não posso, eu estou comendo Oh, Mãe Cote, passa você, eu já disse Espera um momento Oh, momento Isso aí é um daqueles ventiladores Que levantam as saias da gente Para todo mundo ver Ninai, ninai, não causa problema Esse aqui da robótica Agora você pode vir, seu molingão Está bom, está bom Lá vai eu, pessoal Lá vai eu Josef O que foi? O que que fica faio? O que foi que eu ganhei? Um telefone? O que foi que eu ganhei um carro? Desculpe, voltei a revistar o senhor. Por favor, meu senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Que foi o meu crime? Eu tenho o BiP! Eu tenho o BiP! Então por favor, me leva de volta para a Alemanha Oriental! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vai embora, vai embora. Por favor, calma, calma. Você foi realmente brilhante. Você também esteve formidável. Vamos embora.